Música Amigo Hervalense, estamos aqui no acesso Egídio Poçobão com o projeto de revitalização em fase final de execução. Foram mais de 2 milhões e meio de investimentos que nós buscamos junto ao governo do Estado. É um trajeto de mais de 4 mil metros de extensão. O acesso tem outras demandas, como a pista adicional, a caixa de brita próxima ao Rio Barra Verde e a iluminação ao longo do seu trecho. São demandas que nós estamos buscando projetos e recursos tanto na esfera estadual e federal. Temos certeza que no futuro esses projetos deverão ser executados porque esse acesso é a principal ligação da BR-282 para o centro de Herval do Oeste e os municípios circunvizinhos. Música Além da revitalização do acesso Egídio Poçobão, estamos com os projetos e o orçamento pronto em fase de licitação da construção do portal na entrada do acesso e também da pintura da ponte do Rio Barra Verde. Herval do Oeste com um novo olhar para o desenvolvimento. Herval do Oeste com um novo olhar para o desenvolvimento. Herval do Oeste com um novo olhar para o desenvolvimento. Herval do Oeste com um novo olhar para o desenvolvimento. Herval do Oeste com um novo olhar para o desenvolvimento. Obrigado.